A coisa tá cada vez melhor em The Chosen e tivemos muitos detalhes importantes nesse quarto episódio, como o regresso dos discípulos, a filha de Jairo ficando doente, a introdução da personagem Verônica, que nós vamos te contar tudo sobre quem é ela, e a briga escalonada de Simão com Jesus, que fez nosso discípulo perder a cabeça devido a loucura que está se transformando essa vida de apóstolo. Então se prepare e vem com a gente saber tudo o que rolou em mais esse capítulo. Vamos bibliografar pra você! E antes mesmo da vinheta inicial de abertura como é de costume, a série nos mostra um breve resumo de como teria sido a viagem em dupla dos doze, pregando a palavra nas ruas, curando enfermos necessitados, expulsando demônios por onde passavam e até mesmo sofrendo retaliações pelos pagãos ofendidos. Mas em resumo, realizando prodígios e maravilhas assim como Jesus havia dito que eles fariam, e quem imaginaria que o foco desse episódio não estaria na viagem em si, mas no retorno do grupo, que apesar de não sabermos o tempo que passaram na estrada, se reuniram novamente em Cafarnaum, especificamente na casa de Simão e Éden, para colocarem o papo em dia e compartilharem entre eles um pouco de como teria sido essa aventura. Lembrando que Tomé foi o único que não voltou ainda, por estar tratando das pendências do casamento com o pai de Ramá. Apesar da euforia tomar conta dos discípulos, a viagem parece ter causado um certo desconforto em seus corações, levantando muitos questionamentos pessoais entre eles, como por exemplo no caso de Tiagão, que andava estranho desde a sua chegada. E quando perguntado do porquê ele estaria daquela maneira, ele responde que não se sentia confortável com toda aquela situação, já que até mesmo as palavras que saiam de sua boca de maneira espontânea, não seriam realmente dele. Ele sequer teria vivido aquilo que pregou, e isso estaria deixando com a consciência pesada. Mas Natanael lembra-os de que talvez Jesus não precisasse dar a eles entendimento ou compreensão para a realização da missão, mas apenas a autoridade, como de fato aconteceu. E todos entraram em um consenso de que perguntariam a verdade a Jesus assim que ele voltasse de Nazaré. Enquanto a reunião se estendia, André também percebeu ter algo errado entre Simão e Éden, e ele tinha razão. Éden vinha se chateando com Simão desde o seu retorno por diversas razões, entre elas a falta de atenção e descuido de Simão, que a estavam fazendo se sentir deixada de lado. E o pior de tudo é que ele nem se tocava, e continuou dando várias pisadas de bola que só ajudaram piorar a situação para o lado dele. Mas ainda falando de Éden, nem tudo se resumiu aos seus problemas conjugais. Ela também teve uma participação significativa na introdução de outra personagem, fundamental pelo menos para o próximo episódio, intitulado De Limpo, parte 2, que adaptará o relato bíblico da mulher do fluxo de sangue, chamada pela série de Verônica. É óbvio que seu nome nunca foi mencionado de fato nos evangelhos, e que a direção se utilizou de liberdade poética para dar vida e contexto à personagem. Porém, a escolha do nome Verônica não necessariamente teria sido inventado e atribuído a ela aleatoriamente, já que essa suposição é muito mais antiga e específica do que a gente imagina, e está relacionada diretamente aos livros apócrifos. Mais precisamente ao Evangelho de Nicodemos, escrito em grego e ganhado outras versões em cópita e latim no século 2, intitulando a mulher do fluxo de sangue com o nome de Verônica, que não só teria sido curada por Jesus, mas também testemunhado ao seu favor no dia do julgamento, embora inutilmente. Todavia, no próprio manuscrito grego, a personagem continua anônima, e o mais provável é que a palavra Verônica tenha surgido de um erro de tradução, do cópita e do latim da palavra Berenice, que apenas significava aquela que traz a vitória. Mas sendo Verônica ou não, é assim que a produção escolheu chamá-la, e embora não achemos que ela possa fazer outras aparições futuras além dessa, sua história deve permanecer em aberto como o de Futina, na primeira temporada, a famosa Mulher Samaritana do Poço, que assim como Verônica não tinha nome, e foi mencionada apenas uma vez nos Evangelhos, mas acabou fazendo mais de uma aparição na série. Verônica aborda Eden na porta de sua casa, perguntando-a se ela teria roupas para lavar, pois cobraria um preço justo e poderia fazer o serviço se ela quisesse. Eden recusa sua oferta, mas se dispõe a ajudá-la a carregar os baldes até a fonte secreta ao norte da cidade, para onde Verônica estava indo, já que a cisterna de Cafarnaum tinha quebrado, e todos os peregrinos estavam lotando o único poço da cidade, gerando grandes dificuldades para a retirada de água. Ao chegarem na fonte, Verônica, que demonstrou-se uma mulher ríspida inicialmente, se quebranta um pouco mais na companhia de Eden, que ao observar as roupas manchadas de sangue, pergunta se ela teria algum problema de saúde. Verônica conta sobre sua rara doença, e que sofria com aquela condição por longos 12 anos, e por isso teve que deixar sua família, chegando ao ponto de gastar todo o seu dinheiro com médicos, que apenas pioraram seu quadro. Mas ela ainda não tinha perdido as esperanças, e acreditava na existência de alguma coisa que pudesse ser feita para curá-la. Sentimos um pouco de seu drama, presenciando situações de repulsa, de pessoas que se afastavam dela simplesmente por notarem sua enfermidade, considerando-a impura de ser tocada, e aqui entra a importância das cisternas. As cisternas eram um tipo de reservatório de águas pluviais, utilizadas até os dias de hoje e extremamente necessárias para os rituais de purificação judaico, após o contato com alguém considerado impuro, que necessitava da água filtrada para a realização da limpeza. Mas claro que esse não era o real problema gerado pela falta de água potável, e sim o acarretamento de problemas de saúde, pelo contato com águas contaminadas, e Jairo estava prestes a compreender isso da pior maneira possível. Após passar rapidamente em sua casa, para pegar alguns pergaminhos sobre as profecias messiânicas que ele estava estudando, sua filha chamada Nili passa mal repentinamente, com dores na barriga, ficando de cama e obrigando Jairo a sair em busca de um médico que pudesse ajudá-la. Ele também comunica o problema da cisterna quebrada a Youssef, que já estava ciente da situação, porém dependia da boa vontade de Roma para o conserto do reservatório, que até mesmo o obrigou a sinagoga a arcar com a compra dos materiais. Algo que não mencionamos ainda no resumo, foi a conversa que Jairo e Youssef tiveram mais cedo a respeito de Jesus, onde Jairo disse ao fariseu ter recebido uma solicitação para o envio de um relatório, detalhando tudo sobre o suposto sermão da montanha que havia acontecido, feito pelo planalto de Corazin, a pedido de um velho conhecido nosso, Shemuel, trazendo à tona o assunto ao qual Jairo tinha tentado abafar no início da temporada, e ele pede a Youssef que não enviasse esse relatório, pois ele próprio havia lido a primeira versão, e se o documento fosse verídico, ele cria que realmente Jesus seria o Messias. Mas claro que Youssef não gosta nada de ouvir aquelas palavras, porém concorda em enviar uma segunda versão do relatório reduzida, omitindo algumas partes. Ao anoitecer, quando finalmente Simão decide esclarecer as coisas e conversar com Éden, do porquê ela estaria tão chateada, eles são surpreendidos por Jesus batendo na porta, e ele não estava sozinho, todos os discípulos tinham chegado com ele, e rapidamente os vizinhos se aglomeram ao redor da casa, clamando seu nome. Aquilo tira Simão do sério que o questionam se a sua casa tinha virado um ponto de encontro, e Jesus apenas responde que uma casa poderia ter mais de uma função, fazendo Simão sair dali bastante estressado, tentando espairecer a cabeça, ele para na porta da sinagoga, onde encontra Gaius, pela primeira vez sem armadura e um tanto pacífico. Gaius também estava de passagem, apenas aproveitando a noite, e os dois se sentam ao lado da cisterna quebrada. Gaius o pergunta o que ele estaria fazendo por ali aquela hora da noite, mas Simão não demonstra estar nem um pouco a fim de dar satisfações a ele, que percebendo seu mau humor, até mesmo oferece-lhe um gole de sua bebida. Mas Simão também recusa-se, lembrando que não era permitido por lei aos judeus, beberem daquele tipo de recipiente, para desapontamento do chefe da guarda, que conclui ser complicada a vida dos judeus. Após os dois desabafarem um pouco e concordarem estarem passando por dias difíceis com seus, entre aspas, líderes, ele com Quintos e Simão com Jesus, Gaius diz ver Simão como alguém que não consegue ficar parado, e sempre precisa estar fazendo alguma coisa com as mãos, por isso oferece-lhe um serviço temporário para supervisionar o conserto da cisterna, que começaria na manhã seguinte, e antes de ir embora, diz a ele que se o seu problema fosse com sua esposa, ele devia aprender a importância de usar cinco palavras, você está certa, me desculpe. E o foco dos últimos minutos do capítulo 4 vão para Mikau, esposa de Jairo que antes de dormir decide verificar mais uma vez o estado de sua filha, terminando o episódio com um grito desesperado vindo do quarto. E aí, gostou desse vídeo? Quer contribuir com o crescimento do canal nessa plataforma? Se inscreva e ative o sininho de notificações, para não perder mais nada daqui pra frente. Temos muitos conteúdos por aqui que eu tenho certeza que vão te interessar. A todos, tchau!